Pois é isso aí menino, essa aqui é a segunda parte da fazenda e pulmuladeira em Trairim É aqui puxar de touro menino, é isso aí, deixa o seu like Só que bem abaixadinho aqui, escondido aqui de trás dos galhos aqui É isso aí, deixa o seu like, quem não for inscrito se inscreva no canal Venta de Chulapa Quero mandar um abraço aí para toda vaqueirama de todo Ceará, de todo Brasil Tamo junto misturado viu menino, é show papai, que tu que fura Eita menino, e aí ó, o vaqueiro, vocês viram aí, o vaqueiro aí com a blusa do canal Venta de Chulapa Tamo junto misturado menino, bora menino novo, brigadão aí meu filho, tamo junto viu Você tá aí ajudando a gente aí, a divulgar o canal Venta de Chulapa E aí o cavalo voltando ó, sozinho ó, eita papai Eita menino, rapaz Rapaz o negócio aqui é aberto, é aberto ó, mas tem um cipózinho viu menino Cipó não é, é, é espinho, aí Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai Eita papai Valeu 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 Bora menino, tô aqui, mas meu reto a de chula, bomba aqui na pega de banho polgato não viu Na filme é o homem é top É isso ai, tamo junto misturado Como é o nome do cantor? A gente cantou, a hashtag aí no Instagram chama. É isso aí, estamos juntos misturados. Bora mandar um alô aqui pro nosso amigo Léo Cantor, menino. Show de bola. Bora, Léo. Léo Zão Cantor, com presença, viu, nos palcos. Show. Estamos juntos, papai. Valeu, gente, gente. Show. Olha ele, mais uma saída aí, mais uma saída do vaqueiro aí. Olha o Marcelo, olha o Marcelo, prepara, voltarei pra ver Marcelo. Olha o Marcelo, prepara, voltarei pra ver Marcelo. Olha o arredor cruel. Isso. Show, menino. Os homens vieram ligeiros. Eita, menino. Cinco, nove. Isso. Bora, vaqueiro. Manda um alô aí, arrocha. É o Belzinho, menino. Belzinho é vitor feio quente agora. Vem, 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 vem. Diretamente xadito e touro aí do Pará Comum. Vamos correto agora na trinta e quatro segundos, trinta e quatro segundos. Um, dois, três, quatro, cinco e cinco no Rio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Manda um alô aí pro nosso amigo Vaqueiro Romário Alô Raqueiro Romário Finalizando mais uma pega de boi aqui Hoje na fazenda e puladeira No trairinho No meu amigo organização Aqui do meu amigo Hoje Hoje em dia E aí Manda um alô aí pro meu amigo E aí E aí Pé de Deus E aí Nós aqui Perfeitos nativos Os amigos Estamos juntos misturados E vamos agora Para a entrega dos traçais E do O Romário tem que falar pra você, né? Show, papai! Bora, Romário! Se você voltar a correr, não, nós estamos juntos. Bota pra ele nesse aí, viu? Lala pro Romário, vaqueiro Romário. Vaqueiro Romário, nós trouxeramos aqui pra correr, viu? Vai dar certo, papai! Olha aí, gente, garoto. O meu hoje vai dar no dia, se eu quiser, e a gente sai tudo em paz, e o que a gente merece é um pragar tudo, show! É isso aí, a gente tá todo mundo com saúde aqui de volta. Tá, meu filho? Show, papai! Ei, vamos mandar aqui um alô aqui pra toda a equipe da equipe desse gado. Alô pra equipe desse gado, não dá em Romário, não, hein? Qual é a localidade da Guaranova? O município São Gonçalves do Amarante. E show, papai! Show! Bora lá, Guaranova, estamos juntos misturados. Um abraço pra todos vocês, viu? Show, papai! É, show, menino! Ui! Um abraço do reto e chula, falta a melhor venta! Eita, menino! É, chula, é tudo! Olha lá, os olhos, olha lá! Eita, papai! Eita, menino! É, show! É, muito lindo, é, feliz! Olha, meu patrão! Como é, filho? O meu nome do Maquete, meu filho? É o Francisco. Sr. Francisco! Muito obrigado! A brincadeira foi boa? Foi boa, né? Todo mundo em paz. E machucado, né, filho? E aqui vai diretamente no YouTube, viu? Passar na televisão, vai passar... Até na Globo! Vai passar em todo canto aí, viu? É, show! Olha lá, vamos agora, vamos pra entrega dos troféus, né? Isso aí, muito forró agora. Forró agora é o Rebombago, viu? Show! Eita, vaqueirama! Coisa linda! Eita, menino! Olha aí, ó! Botou que fura! Arrocha, papai! Vamos lá, né? Aí, ó! Premiação aí da vaqueirama, menino, de hoje, aqui na Impulbulandeira! Diretamente do Trairi, Ceará, menino! Vai, neném, ó! Aí! Show, neném! Deixa eu ver aqui, como é que tá? Olha, olha, olha! Olha aí, olha! Olha aí! E pros Caetano, menino! Eita, menino! É show, papai! Olha os homens aqui do Trairi, olha aí, ó! Olha o outro aqui, ó! Aí! Vaza Redonda! Vaza Redonda, menino! São Luís do Curu? São Luís do Curu! E esse rapaz aqui, de onde é? É o Torão, do Poeirão! Rapaz, o... Rapaz, o homem tá todo polzista aí, ó! Vai receber o troféu aí, ó! FF, com 4 segundos, primeiro lugar da FF! É isso aí! FF! Dinheiro, dinheiro! Que prêmio, que troféu e tudo! Cara, dinheiro, não, não! FF! Bora, FF! É, quem é? FF! FF! Alex! Alex! Alô, Alex! Alô, Alex! FF, né? FF! Não conheço, não sei o que está, eu chamo do FF aqui! Oi, o Akerana, os homens do sexto lugar! Eita, papai! E aí, papai! Tamo aqui, tamo junto! Aqui é representando o Marcos do Coco, a Fazenda Bananeira! E ó, viemos pra nós ganhar dinheiro, e é o prêmio, ó! Vai, ó, a tropa aí, a tropa aí! Não usou, não! Ei! Raqueiro, meu raqueiro aqui, rio! Vamos, Raqueiro! E ganhou tudo! Pega o bão! Raqueiro, para rio! Vai, menino! Vai, menino! Aí, ô, meu Deus! Pega de moidão, primeira de luz! Primeira de luz, papai! E nós vamos, tamo, ramos com o rio da Raqueirama, não tá marcado ainda não, mas não foi uma brincadeira de São Pedro! São Pedro! São Pedro! Aí, nós vamos marcar a data, e ramos com o rio da toda Raqueirama! Vai ser bom, vai ser show, pai! É isso aí, eu tenho que ser curado! Olha, rapaz de venta! Um abraço pra todos vocês! Do venta de churada! Ui! Pera, homo! Ei! Ó, vem pra rio da... Bora, bora! Olha o homem aqui, ó! Rapaz, o homem! O homem é que faz, pé que foi... É, aqui no Trairinho, eu não faz... Baqueijado, não faz tudo, né, meu filho? Presteza! Bora mandar um abraço pro seu pai, vai! Um abraço pro seu pai, baixo! Um abraço pro pai dele, um abraço! É isso aí! Um abraço pro seu pai, um abraço! Ui! Eita, menino! Olha a menina! Oi, meninas! Tudo bom, menina! É isso aí! Alô! O canal do Venda de Chumapa aí, fazendo toda a transmissão viva! F10, cantor, 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 cantor! Eu chego lá no canal do Venda de Chumapa, você vê quando as peças de boi, o vale encurumou! O que é 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 o que Só uma olhada aqui no sol e vai ver Agora o madrugador É roubada a sua dança como É o negócio bom É roubada a sua dança como Agora o madrugador Agora se eu não cheguei Carvalho de Zé que eu tava fazendo era cavão Bora a gente se larga C10 Calma aí no YouTube Mais tarde Deus quiser Vamos dar pra vocês Vamos levar Quem faz a festa é vocês Olha a mão aqui Olha a mão Eu disse Aí a gente vai correndo antes Tá bom Vamos sofrer uma assinante A gente vai conseguir mais Segundo eu Segue o meu No canal Segue o meu Não tem que ficar com a mão Tá bom Tá bom Show Ô Belzinho Ô Belzinho É o Belzinho Então é o Belzinho A gente tá na gasolina Parabéns Ei Tá filmado Tá filmado Tá filmado Tô papai É isso aí Tchau Até a próxima Se Deus quiser Show